Assim como o ser humano tem necessidades vitais, uma empresa não sobrevive sem a importante fonte de oxigênio que é o fluxo de caixa. Muitos gestores confundem o equilíbrio entre receitas e despesas com o equilíbrio do fluxo de caixa. São coisas bem diferentes. A gestão do fluxo de caixa trata das entradas e saídas reais de dinheiro a cada dia, antecipando necessidades de recursos. O fato de cuidar deste equilíbrio não garante o sucesso do negócio, porque há outros fatores envolvidos, como lucro e volume de vendas. Mas uma coisa é certa. Quem não acompanhar atentamente os fluxos de entrada e saída de dinheiro vai ter problemas cedo ou tarde. E esses problemas podem ocorrer mesmo se a empresa for lucrativa. A liquidez, a disponibilidade de caixa e o grau de endividamento são importantes indicadores do diagnóstico de saúde financeira. Monitorá-los significa garantir o oxigênio para o negócio respirar.